Boa tarde, abrimos o início dos círculos de acolhimento parental deste ano hoje, com o tema autoestima. Bem-vindos, espero que todos possam aproveitar da melhor forma essas rodas de conversa. Eu sou Lélia, da sessão de aprimoramento de competências comportamentais e valores institucionais do Centro de Formação e Gestão Judiciária, o CFO. A estação acontecerá das 15 às 17 horas e, após o momento de palestra, teremos espaço para perguntas às facilitadoras. Gostaria de combinar com vocês para desativarem o áudio do seu computador, assim a fala da palestrante não será interrompida. Caso tenha alguma dúvida ou dificuldade, você pode escrever no chat ou levantar a mão, que é um recurso que temos disponível no Zoom, pois a equipe da Saval estará atenta para ajudá-lo. O link para a lista de presentes estará disponível no chat. No círculo de hoje, contaremos com a participação da doutora Juliana Felizola, ela é médica, pediatra no STJ há 5 anos, é educadora parental certificada em disciplina positiva pela Post-Discipline Association e em atuação consciente, com ênfase em apego seguro pela Escola da Educação Positiva. Além de consultas de pediatria, Juliana realiza no STJ atendimentos de aconselhamento parental. E a doutora Fabiana, também pediatra aqui no STJ, irá moderar as questões levantadas. Gostaria de convidar agora a doutora Sandra Silvestre para dar início a esta roda de conversa. Com a palavra a doutora Sandra. Muito obrigada, Lélia. Um grande, bom, bem-vindos a todos. É, assim, uma enorme alegria, né, estar aqui com essa sala tão cheia. Então, todos e todas sintam-se acolhidos e muito bem-vindos para mais esse evento. Eu gostaria, antes de qualquer coisa, de agradecer ao Cefor, e faço isso nas pessoas da Lélia e da Thais, que estão aqui com a gente também, porque são grandes parceiros e, sem vocês, a gente não conseguiria realizar, na verdade, as ações do Humaniza, que são tão importantes para todo mundo. Também queria, uma vez mais, agradecer às doutoras Julianas e Fabiana, porque são mais do que profissionais extraordinárias, que vocês certamente já conhecem, seres humanos ímpares, e é uma alegria enorme tê-las aqui, conosco. Assim também como a Juliana, que eu não sei se está aqui hoje, né, mas que está fazendo o seu mestrado, se preparando ainda mais para trazer contribuições. Gostaria de, na pessoa, nas pessoas de vocês, dar também as boas-vindas para toda a equipe da primeira infância, né, a Ivânia está aqui com a gente, é uma alegria, a Ivânia do CNJ, que é a grande incentivadora, né, desse nosso trabalho. E, para quem não me conhece ainda, eu sou Sandra Silvestre, eu sou juíza, estou, né, na qualidade de auxiliar, sou juíza em Rondônia, e estou na qualidade de auxiliar da presidência, e é nessa qualidade também que eu coordeno o Humaniza. Essa é mais de uma das ações, porque dentro do Humaniza nós temos alguns grupos, né, temáticos, e a primeira infância é um desses grupos que vem fazendo esse trabalho. Mas eu queria dizer que, assim, a par da grande alegria que é estar recebendo a todos vocês, isso tudo só existe para vocês e por causa de vocês. Então, assim, vê a forma como esse trabalho vem se sedimentando, como esses encontros vêm cada dia mais sendo bem recebidos e com mais pessoas participando, enche meu coração de imensa alegria e de saber que a passagem dessa administração pelo tribunal, né, por essa casa que é a casa de vocês, vai ter sentido, vai ter valido a pena, ainda que seja por pequenas ações que são capazes de grandes transformações. Então, que 2022 seja um ano muito profícuo para todos nós, que tenhamos muita saúde, que é, nesse momento, cada vez mais o que é necessário, né, para que possamos ter também energia para seguir realizando projetos como esse. Muito obrigada a todos, é uma imensa alegria estar aqui com vocês. acho que agora, não sei se vai ser com a Fabiana ou com a Juliana, fiquem à vontade para assumir, tá? Então, boa tarde a todos e a todas, é com muita alegria que nós estamos dando início a mais um Círculo de Acolhimento Parental. O Círculo de Acolhimento Parental, para quem está aqui pela primeira vez, é um projeto que nós iniciamos em agosto de 2021 com o intuito de levar o conhecimento científico acerca da primeira infância, de práticas respeitosas de parentalidade para o corpo de servidores, colaboradores e cônjuges do tribunal, outros tribunais. E a gente iniciou esse projeto muito bacana no ano passado e, graças a Deus, temos tido muitas boas avaliações e eu acredito que é só o começo. A gente pretende manter isso aí por muito tempo. Autoestima, né? Por que falar sobre autoestima? Ainda mais uma pediatra. A autoestima, ela é um dos grandes pilares da parentalidade consciente que nós fizemos um curso, né, de parentalidade de atuação consciente com foco em apego seguro no ano passado e a gente vem, através desse curso, transmitir esse conhecimento tão valioso para os servidores, principalmente aqueles que são pais, mães e cuidam de crianças, mas quem está aqui não é pai, não é mãe, deseja ter ou está aqui simplesmente para ouvir sobre autoestima, eu acredito que pode ser que essa palestra também ajude vocês. E aí, eu queria já aproveitar, pedir para a Lélia colocar aqui no chat os nossos outros círculos que nós já tivemos para quem tiver interesse depois dessa aula de assistir depois, tá bom? Antes de tudo, né, para a gente conseguir entender um pouquinho da dimensão da importância da autoestima na vida de qualquer ser humano, não só de crianças, a gente vai falar um pouco sobre nós. Eu queria que quem quiser, tiver aí um papel e uma caneta, anotasse, eu vou falar aqui algumas frases com números, e vocês anotassem as frases nesse papel que vocês se identificaram. Então, quem não quiser, não quiser fazer, não tiver papel, vai só pensando aí mentalmente mesmo, se você se identifica com alguma dessas frases aqui que eu vou colocar. Eu sinto que eu não tenho o mesmo valor que outras pessoas. Eu não consigo ver muitas qualidades boas em mim. Eu tenho dificuldade em lidar com meus próprios erros. E aí, esse lidar com os erros, incluir aceitar os erros, ou ficar tentando corrigir a qualquer custo, ou não ter essa habilidade para pedir desculpa quando percebe que errou, qualquer dessas situações está incluído. Eu sou perfeccionista. Eu sinto muitas vezes que eu não sou bom ou boa em nada. Eu não sei lidar muito bem com críticas. O que os outros pensam de mim importa muito. Muitas vezes eu desisto de fazer algumas coisas que eu quero por achar que eu não vou conseguir, antes mesmo de tentar. Eu gostaria de poder ter mais respeito por mim mesmo. Muitas vezes me sinto um fracassado. Frequentemente, eu me comunico comigo mesmo de forma agressiva. Às vezes, eu sinto vergonha de ser quem eu sou. Eu tenho dificuldade em dizer não para os outros. Eu tenho dificuldade em me relacionar com outras pessoas. Muitas vezes, quando eu faço algum trabalho, eu fico aguardando algum tipo de aprovação dos outros. Então, gente, isso aqui não é nenhum questionário certificado para medir a autoestima, tá? Eu peguei alguns itens da escala de Rosenberg, que é uma escala utilizada em alguns artigos científicos que falam sobre autoestima. Mas também acrescentei alguns itens que veio dos estudos, dos livros, dos cursos que eu fiz. Todos esses itens são características de uma autoestima desequilibrada. Então, vocês podem olhar no papel de vocês aí, quem anotou. Mesmo que seja um número, dois números. E eu coloquei isso aqui para a gente perceber que a maioria de nós não tem uma autoestima realmente equilibrada, realmente saudável. E ao longo dessa aula, vocês vão perceber o porquê. Mas assim, para quem aqui é pai e é mãe, né? Eu queria deixar o recado de que nem tudo está perdido, tá? O Jesper Yu, que é considerado o pai da parentalidade consciente, ele escreveu esse livro maravilhoso, Sua Criança Competente, que infelizmente não é mais vendido. Que é, na verdade, uma bíblia que eu acho que todo pai, toda mãe deveria ler. E ele coloca essa frase para a gente, que os pais não precisam ter autoestima saudável antes de se tornarem pais, para poderem educar crianças com uma boa autoestima. Mas eles precisam continuar a desenvolver a sua própria, junto com a de suas crianças. Eles podem fazer isso agindo com integridade. E o que é agir com integridade? Vamos pensar sobre isso. Será que as nossas atitudes como pai, como mãe, estão condizentes com a nossa intenção na criação dos nossos filhos? Antes de tudo, a gente vai entender um pouco sobre o que é a autoestima, né? Se a gente for pegar a palavra autoestima, estima por si. Então, a gente pode, alguns atores já descrevem, né? Que a autoestima é a maneira como uma pessoa se sente em relação a si mesma. É um alto valor. A Dorothy Briggs, ela escreveu o livro A Autoestima do Seu Filho, que eu recomendo também, um livro muito bom. E ela coloca que a autoestima, ela não é uma pretensão ostensiva. É um sentimento calmo, de alto respeito, um sentimento de próprio valor. Então, muitas pessoas confundem uma autoestima equilibrada, alta, né? Algumas pessoas falam que é baixa, que é alta, com arrogância. E isso não é verdade, porque não é uma pretensão ostensiva. Não é sobre ostentar. Eu não preciso falar para todo mundo como eu sou bom em algo. Eu não preciso mostrar para ninguém que eu sou melhor que ninguém. Então, não é sobre ostentar. É sobre sentir dentro de si mesmo que eu tenho valor. O Jesper, ele traz para a gente que a autoestima é o nosso conhecimento sobre a experiência de quem nós somos. É semelhante a uma torre interna. Eu tenho valor apenas porque eu existo. É se aceitar como é. É entender que temos qualidades, temos defeitos, somos luz, somos sombra. Mas que, ainda assim, nós temos valor. Então, isso é autoestima. É diferente de autoconfiança. A autoconfiança é você ser capaz de algo. Então, assim, é a medida da capacidade que você tem em fazer alguma coisa. Eu coloquei aqui a foto do Michael Phelps. Ele é um nadador excepcional. Então, ele é capaz de nadar muito bem. Melhor do mundo. A autoestima é sobre ser. Não é sobre ser capaz de. Então, eu sou como eu sou. Eu me amo do jeito que eu sou. A gente pode até dizer que a autoestima é amor próprio. Por que é? É se aceitar do jeito que é. Então, eu trouxe esse exemplo aqui do Phelps, porque eu acho que retrata muito bem essa diferença. O Phelps, ele foi um fenômeno da natação. Ele pode até ser considerado um gênio da natação. Ele sozinho conquistou 37 recordes mundiais. Ele é o atleta que mais conquistou medalhas de ouro numa única Olimpíada e também o atleta que mais conquistou medalhas olímpicas de todos os tempos. E aí, com tudo isso, eu tenho certeza que a autoconfiança de Phelps na natação é altíssima. Ele não tem dúvidas que ele é bom em natação. Mas o que aconteceu quando ele parou de nadar? Recordista de medalhas e apontado como o maior de todos os tempos nas piscinas, Michael Phelps se aposentou da natação após a participação nas Olimpíadas, Rio de Janeiro, 2016. E, desde lá, o ex-nadador vem enfrentando um quadro de depressão severa. Muitos estudos mostram que ter uma boa autoestima é um fator de proteção fortíssimo para transtornos psicológicos. Então, se para Phelps a sua razão da existência era nadar, se ele tem essa crença de que ele tem valor porque ele é um bom nadador, não por ser quem ele é, o que acontece? Ele realmente pode entrar num quadro de depressão. E isso é muito visto em atletas, no geral. Quando eles acham que a Phelps é a sua única característica boa, sem aquilo, depressão, abuso de substâncias, doenças crônicas, inclusive. Então, alguém já se sentiu assim? De você achar que você só vale porque você é bonito, ou porque você sabe tocar piano também, né? E Esper diz que se alguém tem autoestima saudável, então a autoconfiança raramente será um problema. Vocês conseguem ver essa diferença? Vou dar um outro exemplo para ver se fica mais fácil de entender. Eu sou um excelente pianista, só que aí eu sofro um acidente e perco uma mão. Se eu tenho a minha autoestima equilibrada, eu sei que eu tenho valor independente de ter mão, de não ter mão. Eu vou encontrar um outro jeito de tocar piano, eu vou encontrar uma outra coisa que eu sinto bem fazendo, entendeu? O nosso sentimento de capacidade não nos faz sentir melhor sobre quem nós somos. Se a pessoa não tem autoestima equilibrada, ela pode achar que perdeu a mão, pronto. Eu não tenho mais motivo para nada. Então, uma reflexão aqui que eu trouxe é será que a gente já nasce com autoestima? Será que isso é inato? Alguns autores, o Jesper que escreveu esse livro, Sou Criança Competente, que é o pai da parentalidade consciente, eu vou trazê-lo aqui várias vezes ao longo dessa aula, porque ele fala muito bem sobre autoestima. O Jesper, a Laura Gutmann, a Dorothy Briggs, que é essa outra autora que escreveu a autoestima do seu filho, Ivone Laborda, todos afirmam que sim, que a gente nasce com autoestima, e isso é algo que eu também particularmente acredito. Por quê? A teoria do apego, a gente já deu uma palestra sobre a teoria do apego, eu recomendo para quem não assistiu, ela traz para a gente que os bebês, eles nascem extremamente conectados com a essência, com as necessidades, com o que eles precisam. Então, a doutora Juliana Franco, que é uma das professoras do curso de atuação consciente que nós fizemos, de educação parental, ela diz que autoestima é reconhecer as próprias necessidades e defendê-las até o fim. Os bebês fazem isso maravilhosamente, eles precisam de algo, eles vão lutar por isso, eles vão chorar, porque é o único jeito que eles sabem se comunicar. Então, eles choram e eles choram, é como choram, né? Então, tudo que as crianças precisam para ter a sua autoestima preservada, se a gente considerar que elas já nascem com autoestima, é que o seu cuidador os veja como são, os reconheça, os aceitem e atendam às suas necessidades, porque eles não conseguem fazer isso sozinhos. Eles só sabem chorar, eles sabem pedir, eles sabem lutar pela sua necessidade e até pela sua integridade, mas eles não conseguem atender às suas próprias necessidades sozinhos. Essa parte é nossa responsabilidade como pais. Então, imagina como seria maravilhoso no mundo se todo mundo sentisse que tem valor por ser apenas quem é, por ser quem eu sou, não tem valor, imagina. Mas, peraí, então, é impossível, né? Atender todas as necessidades do seu filho. É impossível, certo? Certo, verdade. Mas os adultos precisam muito entender que a responsabilidade é deles, é nossa. E quando a gente não consegue atender, a gente precisa nomear, validar, compreender essas necessidades. Você está naquele momento que seu bebê está chorando, 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 você já deu o peito, você já trocou, você já aqueceu, você já pegou no colo, você já fez tudo e ele não para de chorar? Respira. Filho, eu não sei o que você quer. Desculpa, eu não estou conseguindo entender o que você quer, mas eu estou aqui para você. Isso é validar. Isso é aceitar. De tanto que a gente não teve a nossa necessidade atendida na infância, porque os nossos pais não tinham essa consciência, esse conhecimento, eles tinham o que eles aprenderam da educação tradicional, que eles receberam dos pais deles, que para aprender precisa sofrer. Que quando erra precisa punir. Que se não controlar essa criança, ela vai controlar você. É isso que eles sabiam e é isso que eles replicaram. E eu não estou aqui para falar mal de pai nem mãe de ninguém, tá, gente? Nem dos meus. Isso que eu estou dizendo é para a gente entender que de tanto que a gente não teve as nossas necessidades atendidas lá na infância, porque eles não tinham consciência, a gente cresce adultos que espera que os outros atendam às nossas necessidades, inclusive as crianças. a gente cresce achando que eles estão errados em impedir, que eles pedem demais, demandam demais, que a atenção toda hora, eles têm algum problema, eles choram demais, eles nunca estão satisfeitos, e aí leva no médico, ah, é TDAH, é hiperativo, é isso, aí vai na internet, doutor Google, eu vou procurar aqui como que eu vou fazer meu filho dormir, como que eu vou fazer para ele comer, como que eu vou controlar a agressividade dele, e aí no lugar da gente perguntar o que realmente é importante, que é o porquê, porquê ele não está dormindo, porquê ele não está comendo, porquê ele está agindo dessa forma, porque a partir daí eu vejo o que eu como adulto posso fazer para atender a necessidade dele, né, e porquê essa dificuldade tão grande nossa em dar o que os nossos filhos precisam, porque de tanto que a gente não teve as necessidades atendidas nesse momento da nossa vida, que a gente era muito dependente, muito vulnerável, a gente está lutando por essas necessidades até hoje, a gente está esperando dos outros, do mundo nessa posição infantil de escassez mesmo, e ok, então, né, você está dizendo que a responsabilidade é nossa, entendi, que os nossos filhos já nascem com a autoestima, ok, que a gente precisa atender as necessidades para manter a autoestima deles equilibrada, ok, mas a gente prejudica essa autoestima, então, já que eles já nascem com a autoestima, a gente faz alguma coisa para prejudicar essa autoestima, e eu vou dizer com muita tristeza que sim, e muito, com as ferramentas que nós temos hoje, que a gente herdou dos nossos pais, que herdaram dos pais deles, que herdaram dos pais deles, que foi passando de geração em geração, a gente machuca a autoestima dos nossos filhos a todo momento. Vou explicar melhor. Todas as vezes que a criança sente que no seu interior, devido a alguma frase que algum adulto, algum cuidador falou para ela, até mesmo um olhar, o tom de voz, ela percebe que ela não pode sentir algo que ela, de fato, está sentindo, a sua autoestima vai aos poucos sendo minada. E por quê? Ele pensa, né? Por quê? Se eu estou sentindo isso, minha mãe fala que eu não posso, que é errado, me pune por isso? E a minha mãe é a pessoa mais importante do mundo para mim? Eu preciso do amor da minha mãe igual eu preciso de ar para respirar? Se ela diz para mim que eu não tenho razão de sentir isso, que é besteira, bobeira, então ela deve estar certa e eu estou errado. E aí aos poucos a gente vai se desconectando do que a gente sente e até mesmo de quem a gente é. Por quê? É tão importante para mim esse amor da minha mãe que aos poucos eu vou deixando de ser quem eu sou para ser quem é minha mãe, meu pai, quem cuida de mim, quer que eu seja. vocês entendem? É assim que o cérebro de uma criança funciona. Vou dar um exemplo muito besta aqui para vocês verem que a gente faz isso sem perceber, sem intenção. Como a gente fere nos autoestimos dos nossos filhos sem perceber. Tem uma criancinha que está correndo, 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 cai, bate o joelho no chão, pá, começa a chorar. Você vai até ela, pega no colo, foi nada não, não foi nada não, foi nada não, precisa chorar não, 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 está tudo bem, está tudo bem. Você foi violenta com ele? Não, você foi amorosa, você foi lá, você abraçou, mas você já fez na autoestima dele com essa atitude, por quê? Ele não caiu? Caiu. Ele não machucou? Machucou. Está doendo? Está. E eu estou falando para ele que não foi nada não. a gente faz essa mensagem para eles, isso que você está sentindo é ruim, não pode sentir. Chorar é ruim, não pode chorar. E aí, a criança sente, eu não estou certo de estar sentindo isso que eu estou sentindo. E eu vou abrir um parênteses aqui para falar um pouco sobre o choro, mas eu acho que merece uma palestra só sobre o choro, porque é muita coisa. O choro incomoda, o choro incomoda muito. Imagina assim que o choro desorganiza qualquer adulto. E assim, vou dizer que é qualquer adulto mesmo, a grande maioria. A gente tem uma incapacidade enorme de lidar com o choro. Vamos refletir um pouco aqui. Vocês já ouviram falar de algum alguém que morreu de tanto chorar? Não, não é? ou alguém que, coitadinho, nossa, ele teve uma doença muito séria porque ele chorou demais, coitado. Não, né? E vamos trazer também para a gente, quando você está triste, dá vontade de chorar e você fica não vou chorar, não vou chorar, não vou chorar. Você está triste. Você, pelo fato de não ter chorado, parou de ficar triste? Parou de sentir tristeza? você pode até se enganar achando que você parou, sim, e reprimir, dissociar, mas isso vai para algum lugar de você. Isso vai voltar à tona em outro momento que você sentir a mesma coisa. Então, isso é muito triste, a gente tem que permitir as crianças chorarem, gente. O choro não vai matar ninguém, pelo contrário, o choro é uma ótima forma de descarregar o estresse. E aí, por que será que é tão difícil para a gente entender o choro? E o tanto de vezes que a gente fala, nossa, mas que gracinha, você foi para a consulta e nem chorou. Nossa, você tomou vacina e nem chorou, parabéns. Por que será que o choro é um vilão assim tão grande na nossa cabeça? Isso, eu vou dizer para vocês, chama Inaturidade Emocional. A gente não sabe lidar com o choro porque a gente não foi ensinado. É a grande verdade e a gente não sabe lidar com a maioria das nossas emoções de tanto que a gente engoliu o choro. Engole o choro, engole o choro, não pode chorar, menino não chora, e não sei o que. E o tanto de raiva que a gente teve que engolir e o tanto de medo, que medo bobo é, não precisa ter medo disso não, besteira. Entendeu? E aí, a gente acaba que ficou isso registrado no nosso inconsciente. E a gente, quando o nosso filho traz aquela dor, daquele choro que foi engolido, a gente quer fazer parar também. É como se fosse um gatilho. O choro do nosso filho leva a gente para aquele lugar de quando a gente era criança e não podia chorar. e é como se a gente tivesse uma criança dentro da gente, uma criança interior que falasse assim, ó, chorar pode não, pode não chorar. Faz parar isso aí, não pode. A gente age assim, sem perceber, né? Tenso. É tenso isso, né? Então, é por isso que a gente está aqui, dando essas palestras, examinando esses conhecimentos, porque a consciência das nossas, que as nossas atitudes estão realmente destruindo o destino dos filhos, trazendo algum problema para eles a longo prazo, ela só vai surgir quando a gente tomar consciência do quanto a gente também teve a nossa destruída. não é para trazer culpa, igual eu falei antes, nem culpar pai nem mãe de ninguém. Hoje, a gente pode usar a ciência a nosso favor e falar sobre parentalidade consciente, que é uma parentalidade consciência. A ciência já demonstra para a gente que a raiz de comportamentos destrutivos, autodestrutivos, doenças psicológicas, vício, abuso de substância, até de doença crônica, quem teve na última palestra de neurociência vai ver, elas começam na infância, na violência sofrida, no desamparo, nas punições, nos castigos, na falta de responsividade do adulto, que era tudo que você precisava, de falta de acolhimento nos momentos difíceis que você teve, entendeu? E hoje, a gente é pessoas totalmente desconectadas do sentir, a gente não consegue entender, e aí, se a gente não consegue entender, a gente não consegue ter empatia pela dor daquela criança, é muito fácil a gente ferir ela, no momento em que elas mais estão precisando da gente. É tão grande esse vazio que a gente trouxe, esse vazio emocional lá de trás. E aqui, eu só falei de tristeza, mas a gente não permite crianças sentir nem alegria, gente, muitas vezes. Já reparou? Tá um monte de criança reunida, um monte de amiguinho, um monte de primo, e aí elas começam a gritar, a falar alto, e aí você, ei, para de gritar, o que os vizinhos vão pensar? Pode gritar aqui, não. A gente faz isso até com alegria. Então, e aí, assim, eu queria trazer essa reflexão para vocês, que como a gente, aos pouquinhos, aos pouquinhos, vai prejudicando essa autoestima dos nossos filhos. Mas, calma, então, me ajuda aí. O que eu vou fazer para nutrir essa autoestima, então, do meu filho? Porque meu filho é a pessoa mais importante do mundo para mim. Eu vou trazer aqui cinco pilares que eu trouxe do curso de atuação consciente, que tem princípios da parentalidade consciente, do Jesper e também da parentalidade positiva, que foi criada por Magda Gomes Dias, uma escritora portuguesa. Cinco pilares. Amor incondicional, aceitação, presença, reconhecimento, confiança. Calma, amor incondicional, eu sinto? Não, eu amo meu filho incondicionalmente, eu tenho certeza absoluta disso. A gente ama nosso filho incondicionalmente, mas será que a gente consegue expressar o nosso amor incondicional com as nossas atitudes? Existe uma diferença muito grande entre o amor que a gente sente e o amor que chega no filho. O que eles entendem sobre o nosso amor? Vamos pensar no amor incondicional como aquele amor que a gente sente quando você pega seu filho no colo pela primeira vez. Aquele olhar de encantamento, de que ele é perfeito do jeito que ele é. Ele é maravilhoso, meu Deus do céu, eu nunca senti nada assim na vida. Eu amo ele porque ele existe. Esse é o olhar de amor incondicional. E sabe quem é mestre em amor incondicional? As crianças, os filhos, por quê? Veja só, a gente pode ser um lixo de mãe, um lixo de pai, a gente pode bater, a gente pode deixar de castigo, a gente pode gritar, a gente pode fazer o que for com eles. A poeira baixou, dá meia hora, eles estão de volta agarrando nossas pernas, abraçando, olhando pra gente com aqueles olhos. Eles são mestres do amor incondicional. Isso é puro amor incondicional. Aquele olhar que você vê dele quando você vai buscar ele na escola. sabe? Então, eles não deixam de amar a gente. Eles não deixam de amar a gente. Com tudo isso que a gente faz pra eles, eles não deixam de amar a gente. Eles deixam de amar a si mesmos. Mas eles não deixam de amar a gente. Então, apesar do que a gente sente no nosso coração é amor incondicional, a gente não consegue demonstrar esse amor. As nossas atitudes geralmente fazem eles sentirem não amor ou amor condicional. Amor incondicional é difícil. Vou dar exemplos. O que que faz uma criança sentir não amor? Violência. de qualquer tipo. Violência física, emocional, negligência, abandono. Eu gosto muito de uma frase da Abel Rux que escreveu o livro Tudo Sobre o Amor que é o amor é o que o amor faz. Todas as vezes que a gente castiga uma criança, seja fisicamente com palmada, puxão de orelha ou emocionalmente mesmo ou cantinho do pensamento, enfim, ela sente eu não sou amada. Todas as vezes que a gente faz chantagem, punição emocional, nossa mamãe vai ficar tão triste com você se você não guardar seus brinquedos, ah, mas se você não terminar seu almoço eu não vou te dar sobremesa, não, tem que almoçar primeiro para ganhar sobremesa. Ela sente eu não sou amada. toda vez toda vez que uma criança é deixada sozinha com seu sofrimento, com a sua angústia, deixada chorando, no ataque de birra, que seja, e você não está lá para ela, que é uma forma de negligência emocional, ela sente eu não sou amada, eu não sou importante. E o que que é o amor condicional? É quando a gente condiciona o nosso amor, a gente demonstra carinho, amor, afeto, quando eles estão comportando bem e decepção, reprovação, muitas vezes é com seu corpo, com seu olhar, com seu tom de voz, quando se comporta mal. Pode não, isso aí. Nossa, filho, você comportou tão direitinho na consulta, parabéns. Ó, seu amiguinho ali, ó, ele está quietinho e você está aí fazendo bagunça. Nossa, mas por que que você não é tão estudioso assim igual a sua irmã? Seu irmão só tira nota alta, você só tira nota baixa. Todas as vezes que a criança sente que ela seria mais amada por você se ele fosse mais alguma coisa, mais carinhoso, mais tranquilo, mais inteligente, ou se ele agisse de tal maneira que é o que você espera, esse é o amor condicional. E eles acabam fazendo, eles acabam virando, porque como eu já disse, não existe nada mais importante para ele do que o nosso amor. Então, por que que é ruim para a autoestima isso? Porque a mensagem que registra no cérebro da criança, o jeito que eu sou não é bom o suficiente para a minha mãe, para o meu pai. Eu sou uma pessoa ruim, porque eu fiz isso e a mamãe falou que não era para eu fazer. Quando ele vive na vida adulta, pode ser aquele adulto que está sempre tentando agradar os outros, que nunca diz não para ninguém, passa por cima de si mesmo, dos seus limites para poder corresponder. Ou ele pode ser aquele adulto que simplesmente acha que não tem valor nenhum, que não é bom em nada, que é um fracasso. Então, onde que veio essa ideia? Calma, doutora, mas calma aí. Você está dizendo aí que se o menino estiver tocando terror, quebrando tudo, gritando, esperneando, cuspindo no chão, cuspindo na sua cara, ele, a gente tem que olhar com olhar de amor para ele? Sim. E é muito difícil. É muito difícil. É impossível sem você antes primeiro olhar para você. Rudolf Steiner, que é o pai da pedagogia Waldorf, ele diz que não existe educação que não seja auto-educação. Para a gente conseguir colocar toda essa teoria em prática, a gente tem que começar com a gente, procurando autoconhecimento, procurando cura, terapia, psicólogo, encontrando livros bons, redes de apoio sábias, porque não é fácil, não é assim que a gente vai conseguir. Não é só saber, porque é muito difícil, se no momento de desafio você olhar para o seu filho com um olhar de amor incondicional. E eu vou dizer um segredo para vocês, as crianças nunca estão erradas, nunca. Mesmo quando elas agem com um comportamento desafiador, elas estão agindo como que o seu equipamento cerebral é capaz, principalmente se ela estiver na primeira infância, cinco, seis anos. se elas estão mais velhas e elas estão agindo desafiadoramente, elas estão colocando violência que ela sofreu para fora. Viu? E elas estão lutando pela sua integridade, o resto de integridade que ainda tem ali, por sua dignidade, por suas necessidades. Então, calma. É certo, então, ela bater, cuspir nos outros? Não preciso ensinar, não? Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo aqui. não é com violência ou limitando o nosso amor que a gente vai ensinar a criança a agir melhor. Um provérbio de chinês fala, me ame quando eu menos merecer, porque é quando eu mais preciso. Isso é amor incondicional. Aceitação. Quando a gente está esperando um filho, é impossível a gente não idealizar, a gente descobre o sexo, começa já a imaginar se vai ter o olho do pai, sorriso da mãe, né? As meninas que brincaram de casinha desde criança já pensam no nome do filho até antes de ter os 10 anos de idade, que foi o meu caso, muitas delas, não é toda mulher que brinca de casinha, né, gente? E quando o filho nasce, vem aquele choque, choque de realidade. E uma vez eu ouvi numa palestra do YouTube, um TED Talk de uma psicóloga Cecília Antipoff, que ela fala assim que expectativa é igual raiva mais frustração ao quadrado. E é isso. Demora um pouco para a gente perceber que o nosso filho não é aquele filho que a gente idealizou. E mesmo quando a gente percebe, muitas vezes a gente ainda fica o tempo inteiro tentando encaixar eles na nossa caixinha de filho, do nosso filho que a gente idealizou, da nossa expectativa. e eu vou deixar um exemplo bem besta aqui da minha filha. Eu sempre tive o sonho de ser uma filha menina. Quando eu fiquei grávida e descobri que era uma menina, nossa, sonho, realidade, sonho, meu Deus. Eu já imaginei eu fazendo cabelo, trancinha no cabelo da minha filha, vestindo ela de princesa, com pelmão de vestido, um monte de laço. E aí veio a Sara, que é essa da foto. Ela tem um cabelo lindo, maravilhoso, até mais lindo ainda do que eu sonhava, mas ela odeia qualquer acessório de cabelo. Ela odeia filme de princesa, ela odeia vestido, saia. O melhor que existe para ela é um short e uma blusa. E às vezes eu estou brincando com ela e me pego fazendo trança no cabelo dela ainda. E aí ela fala assim para mim, mamãe, por que você fica fazendo trança no meu cabelo se você sabe que eu não gosto? E eu falo, é, desculpa filha, foi sem querer, você está certa, você não gosta. A Sara adora insetos, ela pega com a mão, ela está pegando um besourinho com a mão nessa foto e eu morro de medo. Mas eu aprendi a aceitar ela do jeito que ela é. Então, se o seu filho é um filho que não gosta de abraço, não gosta, se você está o tempo todo abraçando, o tempo todo apertando, isso não é aceitação. Se tem uma brincadeira que o seu filho já deixou claro para você que ele não gosta e você continua fazendo, isso não é aceitação. Isso é violar a integridade deles. Porque, por eu ser mais forte, por eu gostar, eu faço. Para mim, naquele lugar infantil ainda, olhando para a sua necessidade e não olhando para a criança. Crianças atípicas, eu entendo que quando nasce uma criança atípica, com algum diagnóstico, alguma síndrome, os pais passam por uma fase de luto, negação, raiva, tristeza, barganha, aceitação, mas às vezes é difícil chegar na aceitação, enxergar o filho além da sua doença, entender que ele tem valor pelo que ele é, independente de qualquer coisa. E aí, eu vejo muitas vezes meninos chorando toda vez que tem que ir para terapia, epafono, eu levo assim mesmo porque tem que fazer e não olha para a criança. Não aceita a criança, não entra no mundo da criança. Adolescentes, então, a adolescência também, eu acho que tem que, a gente vai ter que trazer uma palestra sobre a adolescência, um adolescente homossexual, não é escolha, é biológico, os estudos já mostram, não é opção sexual, é biológico, aí se o pai não aceita, a mãe não aceita, gente, é muito triste, tem um estudo americano que mostrou que os jovens homossexuais têm cinco vezes mais chances de cometer suicídio ou tentar suicídio e nesse estudo os adolescentes que se sentiam aceitos em algum ambiente, mesmo que fosse na escola, na faculdade, eles já tinham menos risco e na adolescência a gente lembra que é natural que eles se voltem para os pais, para os amigos, que às vezes os amigos passam até a ser mais valorizados que os pais, a opinião dos amigos mais importante que a opinião dos pais, isso é natural, é da idade mesmo, a aceitação na adolescência é essencial, porque se ele se sente aceito dentro da sua própria casa, que ele é amado do jeito que ele é, não tem espaço para comportamento de risco, ele sabe o valor que ele tem, ele não vai se submeter a nenhuma amizade que está prejudicando ele de alguma forma, ele não vai precisar provar droga ou ficar com alguém que não quer para agradar grupo nenhum, ah, mas quer dizer que nunca vai ter nada de risco, ele nunca vai provar, não estou dizendo isso, mas é muito difícil que exista um vício e algum problema ali, porque não tem buraco vazio emocional para ser preenchido ali com outras coisas, então se os filhos sentem que são aceitos do jeito que são, é um estímulo muito grande para a autoestima, eles sabem que eles vão poder contar com você independente de qualquer coisa que eles não vão ser julgados por isso, além da aceitação tem a presença, e é muito difícil a gente estar realmente presente para os nossos filhos, viu gente? então, muitas vezes a gente está ali, a gente está brincando, mas a gente está pensando, tem que comprar isso, isso e isso, a conversa que teve com fulano que não gostou muito, o trabalho que você precisa entregar, vamos, assim, vai dar uma tarefa aí para vocês, anotar num papel quantos minutos do dia você passou realmente presente, entregue para o seu filho, vamos fazer esse exercício, porque é muito pouco, gente, e o entregue é aquele olhar de encantamento, ele divertindo, você divertindo, ele gostando, você gostando, esses momentos que realmente enchem o tanque de amor que nossos filhos têm, que precisam ser preenchidos, e se fazem eles se sentirem importantes, então, vamos começar a observar, nos observar, e quando tem mais de um filho, eu entendo que é mais difícil ainda, mas imagina se cada filho pudesse ter um tempinho que seja cinco minutos por dia, exclusivo, com a sua mãe, com o seu pai, vou propor aqui alguns exercícios, tá? Seu filho te chamou, não demora para olhar para ele, não, olha na hora, vamos testar isso, porque às vezes a gente está lavando louça, mamãe, 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 não grita, menino, não precisa gritar, não, ele falou muitas vezes antes de gritar, e você não ouve, às vezes você está no celular, chega do trabalho, continua no celular, papai, 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 deixa o celular, chega do trabalho, deixa o celular em algum lugar, pega o celular de novo, só quando a criança dormir, vamos fazer esse teste? Sabe? porque isso diz para os nossos filhos, você é importante para mim, ah, mas quando não dá, eu estou no home office, ele quer brincar, eu não posso, quando não dá, você valida, filho, eu sei que é muito importante para você brincar, e eu sinto muito que eu não vou conseguir brincar com você agora, me desculpa por isso, tá? Me desculpa mesmo, eu vou, eu juro que eu vou brincar com você, quando eu terminar aqui, ou se for possível, para, brinca 15 minutos, volta, porque assim as crianças se sentem vistas, assim elas se sentem valorizadas, né? E aí, é, e eu não vou dizer assim que é fácil, sabe? Mas é tão lindo quando você vê que algo que você está fazendo, está surtindo efeito do seu filho, sabe? Eles levam para a vida, eles inspiram outras crianças, outras pessoas, eu ouvi minha filha falando esses dias, o priminho, Isaac, precisa chorar não, chorar faz bem para a saúde. Então, a parentalidade consciente, eu não consigo sempre, tá, gente? Não é sobre ser perfeito, é sobre a gente entender o que eles precisam, o que a ciência mostra, é que é ou não é saudável, saber quando a gente erra, ter humildade de pedir desculpa quando a gente erra, aceitar você do jeito que você é, com seus defeitos, com tudo, porque eles merecem muito, gente, eles merecem muito. Então, tempo de qualidade, intimidade emocional, escutativa, a próxima roda de conversa, o próximo ciclo, vai ser sobre como melhorar a comunicação com os filhos, e eu convido todos vocês. Reconhecimento. A Magda Gomes Dias, que é a criadora da parentalidade positiva, ela fala para a gente que elogios são excelentes, é uma excelente estratégia, para criar uma criança insegura. E o Jesper, ele fala, em termos de autoestima, o elogio pode ser simplesmente, tão destrutivo, quanto a crítica. Os elogios, eles envolvem julgamento, e o reconhecimento, é muito semelhante ao encorajamento da disciplina positiva, é sobre quem a criança é. Então, se eu digo, que lindo o seu desenho, nossa, como você está bonita, nossa, como você é inteligente, eu não estou olhando para a essência, eu estou julgando, se está bom, se está ruim, e nisso, eu crio uma dependência por aprovação, uma expectativa por aprovação, e a gente é assim. Vocês já se perceberam, esperando um tapinha nas costas, uma aprovação do outro? As crianças que são excessivamente elogiadas, elas podem ser muito autoconfiantes em algo, mas quando elas não conseguem alguma coisa, é o fim. Se uma menina é ótima pianista, mas ela também queria cantar, e tocar piano e cantar ao mesmo tempo, ela queria muito. E aí ela começa a fazer aula de piano, de canto, e ela vê que ela não é muito boa assim no canto, que ela não tem uma voz muito boa, para ela, ela é um fracasso total, se a autoestima dela estiver abalada, se ela é excessivamente elogiada. E se é uma criança muito bonita, muito elogiada pela beleza, ela pode crescer achando que o valor dela está na beleza. E se alguém faz um comentário negativo algum dia, algum namorado, ah, você ganhou uns quilos nessas férias, pode acontecer de ela começar a fazer regime louco, bulimia, porque ela não é nada além da aparência, a crença que ela criou na cabeça dela. Então, reconhecer a criança, olhar ela por dentro, reconhecer o que ela é, é amor incondicional. E aí, para ajudar, a gente pode colocar o foco no esforço que ela fez. Nossa, pareceu muito difícil isso aí. Nossa, voltar o foco para ela, como ela se sente. Você deve estar orgulhoso dessa nota que você tirou, hein? Falar sobre você pode também. Nossa, eu fico tão feliz que você me lembrou de mim, fez esse desenho tão lindo para mim, sabe? E você vê, desenho tão lindo. É natural o elogio para a gente, é assim, algo que faz, sai da nossa boca, sem a gente perceber. Ah, quer dizer que não pode elogiar nunca? Depende. Qual é a sua intenção? É impossível a gente conseguir nunca elogiar, mas vamos treinar cada vez mais, reconhecer. Porque o valor que você dá para o seu filho, é o valor que ele vai dar para si próprio. É confiar. Confiar é um excelente exercício para estimular a autonomia da criança e para isso a gente precisa abrir mão do controle. Você, que é controlador, eu também sou. Muitos de nós são muito controladores. Muitas vezes veio de uma infância sem muita previsibilidade, que um dia a mãe estava super amorosa, outro dia a mãe estava estressada, e essa inconstância às vezes faz a criança se agarrar no controle, rotina, horário, regra, para dar a segurança que ela precisa que aquela família não está conseguindo dar. Então, se você é desse grupo, experimenta ficar um dia inteiro sem olhar para o relógio. Para de tentar controlar até a brincadeira do seu filho, que é algo que eu fazia direto. Nossa, mas essa casa está meio torta de massinha, deixa eu consertar aqui. Não, mas esses animais também podiam ser dessa fazenda. Deixa a criança. Olha para ela, confia nela. Porque o oposto da confiança é a preocupação excessiva. E muitas vezes é a preocupação com o que os outros vão pensar. Então, às vezes, seu filho colocou a roupa pela primeira vez sozinho. Ele botou uma blusa que está furada, ele botou o short ao contrário. Deixa. Imagina como ele está se sentindo. Meu Deus, eu sou massa. Eu coloquei a roupa sozinha. Deixa. Ah, mas os outros lá fora vão achar que eu não cuido do meu filho, que eu deixo ele sair com a roupa rasgada. O que os outros pensam não importa nada para o seu filho. O que você pensa importa muito. Entendeu? Está naquela idade de querer comer sozinho, pega a colher, faz bagunça. Confia que ele vai comer alguma coisa. Confia, respeita. E ritmo biológico. Eu preciso abrir outro parênteses aqui para falar sobre ritmo biológico. Ritmo biológico, que é sono, fome, controle de esfíncter, motricidade, precisa ser respeitado. por favor, por favor, gente. As crianças, elas vão dormir quando estiver com sono. Elas vão comer quando estiver com fome. Elas vão desfraudar quando elas já estiverem prontas para isso. E é biológico. Mas a gente tenta controlar até isso. Já repararam? Está com fome? Você acabou de comer, menino? Não? Espera um pouco. E aí? Ah, não. Só mais uma colherzinha. Mais uma colherzinha. Não, não. Faltou comer o frango. Não. Só vai sair da mesa quando terminar de comer o frango. E os treinamentos de toalete das escolas que vai levar de 20 em 20 minutos. Adesivo quando consegue. Punir às vezes ou não. Mas, de qualquer forma, gente, isso é muito triste. Isso é biológico. Ninguém precisa ser treinado para desfraudar. Não. Ele vai desfraudar quando ele tiver o tempo dele. E aí? A gente precisa confiar. E aí? Se a gente atrapalha até nos ritmos biológicos, a gente desregula completamente a criança. Eu sou uma pessoa que não sente fome na vida. Por que será? E elas, assim, elas precisam ter a saciedade respeitada. Porque se isso não é respeitado, lá na frente, obesidade, sobrepeso, pode acontecer. Então, aos poucos, a gente vai ferindo a integridade, a autoestima, tudo mais. se você confia no seu filho, ele vai aprender a confiar em você também. E aí? Está terminando, tá, gente? Eu juro que eu estou vendo aqui o horário. Para finalizar, cuidado com aquele piloto automático. Sabe aquela vozinha interior? Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. Ai, que lerda. Ai, que burro. Ai, não. Não vai dar certo isso, não. Não vai conseguir, não. Desce daí. Ai, você é muito nervosa, devagar, lerda, metida, chata. Para de gritar, para, 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 parou, parou. Muitos livros dizem que a nossa voz interior é a voz da nossa mãe. E, em parte, é sim. A nossa mãe, ou o nosso cuidador principal, influencia muito o modo que a gente enxerga a nós mesmos. Geralmente, a gente é o que a nossa mãe dizia que a gente era. Se a mãe dizia para você, se é muito estabanado, com certeza você era estabanado mesmo. Se é muito levado, você era levado. Porque a gente é, não tem para onde correr. Se a minha mãe está dizendo que eu sou isso, eu sou mesmo. Então, não é só a nossa mãe, tá, gente? Todos os adultos que cuidaram da gente, em algum momento, nesse momento que o nosso cérebro estava em pleno crescimento, que foi inundado com essas frases, engole o choro, besteira, vai cair. Isso aí ficou, ó, registrado. Então, às vezes, principalmente quando a gente está sem, com algum problema, alguma outras coisas, é muito fácil a gente ir para ir para o automático. Vou dar um exemplo muito simples também que aconteceu lá em casa. A gente teve COVID recentemente, né? Começou com a minha filha, teve dois dias de férias, melhorou, e depois eu. E era o pior dia para mim. Febre, calafir, dor no corpo, eu estava assim, eu queria só ficar deitada e mais nada. E aí, meu marido levou minha filha para a sala para eu poder descansar um pouco, e ele resolveu consertar um brinquedo dela. Só que ele foi usar uma solda. Com certeza, ele falou para ela, essa solda queima, não pode botar a mão. Só que aí, criança, curiosidade, botou a mão, queimou o dedo, uma bolinha no dedo. Ela chegou desesperada, mamãe, eu queimei o meu dedo, está doendo muito, ajuda. E aí, eu, meu Deus, o que aconteceu? Fui lá, peguei, abracei, nossa filha, queimar dói mesmo, mas a minha voz estava assim, para de gritar, menina, para de chorar, a voz no interior. Mas eu consegui respirar, dói demais, queimar, eu sei, dói mesmo. Nossa, vamos botar uma água geladinha para ver se melhora um pouco? Vamos botar um gelinho? e a minha voz na cabeça, quem mandou pegar naquele negócio que estava quente? Seu pai não falou que ia doer? Minha voz não interna. Não falei. Respirei fundo e ela passou muito tempo chorando, mais de uma hora, chorando, às vezes parava um pouco, às vezes voltava. E aí, beleza, passou um pouco, fui escovar o dente dela, na saída do banheiro, ela tropeçou na porta, o dedinho fez assim, ela caiu. Já veio na hora. Ai, de novo, menina, não acredito não. Mas, não falei. Nossa, filha, abaixei. O dia não está muito legal para você hoje, né? Deixa que eu te levo no colo. Que ruim. Fui para o quarto. Esse dia, eu não estava bem. Tudo que eu queria era ficar sozinha com a minha dor. Mas, eu ainda assim, consegui me colocar no lugar da minha filha, sentir a dor que ela estava sentindo e conseguir ser empática com ela ali. Foi perfeito? Não, porque provavelmente eu dei um olhar, eu dei, mas é a consciência que faz a gente tentar cada vez mais seus filhos, os pais, que os nossos filhos merecem. E não agir no piloto automático. A gente precisa criar mecanismo de aumentar esse intervalo em que a emoção, que é geralmente a raiva, e a reação. Porque se a gente é desafiado a nossa criança interior, vamos usar isso, ela começa a falar por nós, ela segura forte, ela olha com raiva, ela grita, machuca, às vezes tem vontade de machucar mesmo, não vai longe. E aí, o que ajuda muito é a atenção plena, mágico mesmo, respiração, 10 respirações lentas, porque nisso você começa a oxigenar o cérebro, e aí traz o cérebro pro racional, pro córtex, e aí, às vezes, mantas, você falar na sua cabeça, ele é só uma criança, ele é só uma criança, ele é só uma criança, eu sou adulto, a raiva não educa, a raiva não educa, a raiva não educa, a raiva não educa, ela precisa da minha ajuda, ela precisa da minha ajuda, porque às vezes você precisa disso pra não explodir com a sua criança. E aí, muitas de nós, né, que foi criada no autoritarismo, tem esse impulso mesmo, e é normal isso acontecer. A gente precisa também ensinar palavras de segurança pra nossa criança. Lá na minha casa, eu ensinei minha filha a falar, respeita meu corpinho, e muitas vezes ela usa isso no momento que eu não tô nem achando que eu tava sendo violenta com ela. Ah, come essa cenourinha, filha, só mais essa cenourinha, respeita meu corpinho. Vamos tomar banho, pego no colo e já vou ela falando, mamãe, respeita meu corpinho. O pai aperta, respeita meu corpinho. Eles precisam disso, e isso eles podem usar com outras pessoas, na casa da avó, na escola, já aconteceu. E aí, não é não, você pode criar a sua própria palavra aí. Vou falar pro seu filho, ele mesmo dizer, eu sou só uma criança naquele momento que dá explosão, né? Pra finalizar agora, realmente, vou deixar um questionário, vou passar rápido por causa do tempo, tá? Pra vocês responderem, pode tirar foto pra responder depois, tá? Como eu avalio a minha autoestima, o que eu faço pra convencer eventuais falhas na minha autoestima, o que eu tenho feito até agora que não beneficia um saudável desenvolvimento da autoestima do meu filho, o que eu tenho feito até agora que beneficia um desenvolvimento saudável da autoestima do meu filho, o meu comportamento demonstra mais amor condicional ou incondicional, o que eu faço que demonstra não amor? qual presente eu estou? Eu aceito o meu filho como ele é? Eu confio plenamente no meu filho? De que forma eu mostro ou não mostro isso? Eu reconheço o meu filho? Em quais situações eu posso trocar o elogio pelo reconhecimento? E o que eu vou fazer a partir de agora pra promover o desenvolvimento saudável da autoestima do meu filho? Jesper ele fala pra gente que o que as crianças precisam pro resto de suas vidas é que seus pais as apoiem completamente em suas tentativas de descobrirem quem são e seus esforços de serem verdadeiros para si mesmos. Aprender a mudar a nossa percepção é difícil, leva tempo, mas não há nada de errado em gastar o nosso tempo desde que não persistamos na ilusão de que o erro reside em nossas crianças.